Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e comigo no estúdio nós temos a Miriam dos Anjos, a Thelma Alves e o nosso convidado especial, Nazareno Feitosa. Tudo bem, Nazareno? Tudo bem, quero agradecer a comunhão a todos vocês. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre o aborto. Repense essa ideia. E o Nazareno é um especialista no tema, além de você ser servidor público, palestrante espírita. Então nós queremos já começar conversando com você sobre, por exemplo, a questão 880 do Livro dos Espíritos. Ela estabelece que é crime qualquer atentado contra a vida e nisso se inclui o aborto. Como é que você vê essa questão? Explica pra gente do ponto de vista. É, no 880, Kardec pergunta qual é o primeiro dos direitos todos naturais, de todos os direitos naturais do homem. Ele falou de viver. Na 344, eles deixam claro que o momento da união da alma, do espírito ao corpo é na concepção. Então a gente tem essa informação do mundo espiritual, que é muito importante. E sabemos na 357 as consequências para o espírito. Não para a mãe, não para a equipe médica, para o pai, que todos somos responsáveis. Inclusive aqui deixar sempre bem claro que a postura da doutrina espírita é no sentido de acolher a todos. De amar a todos nós. Todos nós temos problemas nessa área, ou tivemos em vidas passadas. Então a nossa proposta é de renovação, de a caridade cobra a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever também de reparar os nossos erros. Então é bom deixar sempre bem claro isso, porque a gente vai abordar aqui, a gente vai perceber que a defesa nossa não é só da vida dos bebês, mas a defesa das mulheres, sobretudo. A defesa do nosso país, do futuro do nosso país também. Então o interesse é de ajudar a todos. Existem muitos mitos, digamos, em relação ao aborto. Na mídia isso tem sido muito discutido, hoje em dia isso está em voga. E se fala muito da questão de autonomia da mulher, que as mulheres muitas perdem a vida quando fazem um aborto. Explica para a gente como é que funciona, o que você tem de informação sobre isso. É, só complementando o que eu esqueci de falar, na 358, Kardec pergunta se há crime toda vez. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção desse físico, confirma que é um crime perante as leis de Deus. Então fica muito claro para a gente a orientação do mundo espiritual. No livro Vida e Sexo e muitos outros, nós temos muitas informações sobre as consequências espirituais reencarnatórias da prática do aborto para a mulher, para o pai e para a equipe médica. E também nós temos uma informação que pouca gente conhece. No livro Ação e Reação, eles chegam a dizer que como a mulher lesiona o seu centro genésico, e do mesmo modo que um oleiro vai se utilizar dos moldes de segunda qualidade, para as peças de segunda qualidade também, aquela mulher, ela vai receber como filhos espíritos de suicidas e criminosos. E a partir daquela caridade que ela faz, claro, é mais difícil cuidar de criança sim, mas é uma grande caridade que ela vai fazer, ela vai se reajustar diante das leis divinas. Então vejam quantas outras consequências, além das enfermidades que eles relacionam também físicas, das sequelas, da possibilidade da infertilidade noutra vida, da esterilidade, então uma série de dificuldades que provocam muito sofrimento para a gente. Então a gente precisa alertar as pessoas. O primeiro mito que eu vejo na doutrina espírita é a questão do livre-arbítrio. Então companheiros muito dedicados dizem olha, eu sou contra o aborto, mas eu respeito o livre-arbítrio. Bom, aí talvez a gente não tenha ficado muito claro o que é respeitar o livre-arbítrio. Respeitar o livre-arbítrio é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo contra a sua vontade. Isso é você não estar respeitando o livre-arbítrio. Mas os bons espíritos não nos influenciam? Sim. Os maus espíritos também nos influenciam? Sim. Deus respeita. Então nós podemos e devemos se influenciar para o bem sempre que nós pudermos. Então não é deixar de influenciar para o bem, porque a gente não se posicionar, não esclarecer as pessoas é assumir a posição de bilatos, da omissão, da conivência com o erro, enfim, não é uma proposta espírita. Então, primeiro ponto que a gente vê na doutrina. Agora, na mídia a gente vai encontrar, a gente fez até uma palestra só sobre legalização do aborto, sem abordar a questão filosófica, religiosa, da doutrina espírita, e relacionando alguns mitos que são repassados pela mídia, porque infelizmente a nossa mídia copia as mídias dos grandes países, das grandes nações. E lá, como o aborto é legalizado? Como corre muito dinheiro, são bilhões de dólares dessas empresas que praticam abortos, e tem inclusive subsídios governamentais, auxílios de fundações, muita gente é subsidiada para defender a legalização do aborto, recebendo dinheiro para isso, ONGs, inclusive aqui no Brasil, está no relatório delas, nos relatórios todos, não é nada sigiloso. Então, a gente precisa saber que muitas vezes as pessoas não são isentas. A mídia lá também está contaminada com essa cultura da morte. Então, o primeiro ponto que é falado e que causa muita surpresa nas pessoas, eu, inclusive, quando eu era ateu, eu era a favor da legalização do aborto, que eu ouvia falar que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil, o que é uma grande mentira. É mentira, né? É uma grande mentira. Se você for olhar pelos dados do próprio DataSus, que são muito confiáveis, no Ministério da Saúde, a quantidade de mulheres que morrem por aborto, N, que é não especificado, que inclui alguns tipos de aborto não catalogados, e abortos mortos não catalogados por causa de aborto, e abortos clandestinos, abortos provocados, a gente tem tido nos últimos anos cerca de 56 mulheres no ano morrendo de aborto clandestino. O ideal é que não fosse nenhuma, mas vejam que não são milhares e milhares de mulheres, senão todo mundo tinha na sua família alguém que morreu de aborto clandestino, uma sobrinha, uma prima, todos nós teríamos, né? Eu pergunto nas palestras, ninguém nem conhece, é muito raro alguém conhecer. Então, vejam o primeiro ponto, isso sensibiliza a população, é divulgado, as ONGs que divulgam esses números não corrigem, às vezes o jornal depois, quando a gente faz, eu sou do movimento Brasil Sem Aborto, a gente faz uma reclamação, eles colocam uma reta pequenininha, ninguém vê, né? O segundo mito é que eles falam que acontecem de um milhão a um milhão de meio de abortos no Brasil. Esse número é inflacionado, os próprios pró-legalização, como nos Estados Unidos o Bernard Nathanson, ele vai confessar em livro, inclusive, o livro América que Aborta, que eles multiplicavam por 10 a estimativa, que a gente não tem senso de aborto, a gente tem estimativa, né? Chutômetro aí. E aí, o que ele vai dizer? Que multiplicavam por 10. Então, no Brasil, os cálculos dos especialistas pró-vida estivam em torno de 100 a 150 mil abortos, mais de 200 mil abortos por ano, o que é um número muito grande, o ideal que não tivesse nenhum. E também, o que acontece? Então, eles multiplicam, dizem que é um milhão, um milhão e meio, e até nessa PNA, Pesquisa Nacional do Aborto Recente, feita por gente, a ANIS, que é financiada por organizações pró-legalização, ela também é pró-legalização, ela vai dizer que não, são 500 mil. Olha, e cadê os outros um milhão que você dizia que tinha? Quer dizer, o número é completamente inflacionado. Então, como aconteceu no Uruguai. No Uruguai, eles diziam que tinha 33 mil abortos por ano. No primeiro ano que legalizou, estava dando 200 abortos por mês. Então, 200. vezes 12 dá 2.400, né? E aí é multiplicando. Aí foi crescendo. Nem 10%. Agora, depois que legalizou, foi crescendo. Foi para 300, foi para 400 por mês. Quando chegou em 2012, fechou com cerca de 2.200 abortos. Por ano. Por ano. Não é bom. Aliás, não. 4 mil, desculpa, no primeiro ano, porque foi aumentando no final, nos últimos meses. Mas, quando foi agora em 2016, como é que está o número? 9.700. Então, mais que dobrou o número de abortos após a legalização, aqui, bem recente, num país pequeno. E eles diziam que era 33 mil. Olha, 33 mil, quanto é que deu? 4 mil. Cadê os outros 29 mil? Quer dizer... Desistiram de fazer, né? Não, os números são... São números fictícios. São números e impactam a população, né? Sim. É um argumento forte, né? Que as entidades usam. E a questão da legalização do aborto, a rigor, não impacta na mortalidade materna. Para vocês terem ideia, a Índia, que legalizou há várias décadas o aborto, a Índia tem um índice altíssimo de quase 200 mortes de mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. E lá, o aborto é legalizado. Já na Polônia, que era livre e agora proibiu há alguns anos, o número caiu para 2 a cada 100 mil. 2 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. No Chile, também aqui na América do Sul, também caiu muito. O próprio Brasil, que não legalizou, tinha um número em torno de 100 e agora nós estamos na casa de 50. Então, para reduzir a mortalidade materna, o que faz toda a diferença é investir em saúde da gestante, no pré-natal, no parto, no puertério, todo esse período que é sensível para a vida da mulher, um pouco mais de investimento reduz a mortalidade materna. Legalizar ou não o aborto não faz a diferença nesses números. Não é essa a questão. O planejamento, né? É muito importante a prevenção, né? Os métodos anticonceptivos, né? O quarto mito que também tem sido divulgado, eles falam, não, olha, onde legalizou, o aborto caiu. Mas não caiu porque legalizou. Caiu por quê? Porque depois que legalizou, explodiu, subiu muito. Um absurdo. Os Estados Unidos estavam com 1 milhão e 300 mil abortos por ano. E depois que legalizam, eles começaram a investir o quê? Em educação sexual. Distribuição de preservativos. Distribuição de pílos anticoncepcionais. De pílo, dia seguinte, um preço muito em ponto ou distribuído também, que é abortivo e também não é dito, ela pode ser abortiva. Normalmente, ela tem esse papel. Se houver concepção, ela é abortiva. Ela é abortiva. Então, eles investem muito nisso, então, nas políticas de educação sexual de prevenção. E isso reduz o número de aborto. Ora, isso também nós podemos fazer independente de legalizar. Não é necessário legalizar para reduzir. Esses números, de fato, assustam, né? Sim. E eles comparam com a África. Ela está vendo que na África tem mais aborto. Mas na África, o pessoal não tem dinheiro nem para comer. Vai ter dinheiro para comprar preservativo? Para comprar pílo de... Não, né? E o número da pílula no dia seguinte, que é absurdo o número de abortos por pílula no dia seguinte hoje, não é contado, não é levado em conta. Mas eles praticam muito. Esses números nos assustam, mas, enquanto você comentava, Nazarene, eu fiquei aqui pensando. Aqueles que pensam ser saída, o aborto, nós estamos falando de uma pretensa solução que é um efeito de um comportamento anterior. Então, eu sou aposentada hoje, mas era da área da saúde, e fico pensando que se há tantos abortos, o aborto é consequência de um comportamento sexual sem preservativo, sem contracepção. Nós temos uma série de informações, de distribuição, é isso que eu ia falar. Então, nós estamos legalizando um comportamento sexual displicente, sem compromisso, mas, ao mesmo tempo, ninguém nessa conversa, porque, obviamente, se há concepção, ninguém tratou de evitar-se. Também tem a questão da saúde para o parceiro, para a parceira, que também é efeito de um comportamento não pensado. e, às vezes, o não pensar nisso é que houve um acidente, então, engravidou-se, e há um comportamento ainda, penso eu, muito patriarcal ainda, na qual a mulher, o parceiro, ou a estimula ao aborto porque não quer assumir o filho, e a mulher, muitas vezes, com uma família conservadora que não vai assumi-la, ela entra em choque psicológico, fica imaginando, não é? Mas a gente também tem que tratar, pensar, aonde ela conseguiria apoio, porque deve existir, porque eu fico pensando, nós estávamos conversando num dos nossos papos espíritos sobre atendimento fraterno, existe, em algum lugar desse mundo, o apoio a essa que não quer abortar, não quer aceitar a posição, fugir dia do parceiro, do parceiro irresponsável, que ela achava que amava, mas, na verdade, nunca a amou, porque senão não teria esse comportamento, de uma família conservadora que esqueceu que tem que amar o filho, tem que amparar, ela não tem que corresponder ao feitiço de filha, ou de filho que eles esperavam, mas ela não quer abortar e vai buscar apoio aonde, não é? Existe algum movimento desse já? Existem, várias instituições no Brasil, ainda podemos aumentar muito, convido a todos os ouvintes aqui a engajarem, não é que a gente tem assuntos inocentes em várias cidades do Brasil, é a mais conhecida, e aqui a gente tem um centro espírito dedicado à defesa da vida, a apoio às gestantes carentes, às crianças, a evitar abortos, que é o Instituto Vida Bezerra de Menezes, que fica ali no Areal, Areal Águas Claras, é pertinho de Águas Claras, uma casa dirigida pelo nosso Jaime Lopes, que foi presidente do Brasil Sem Aborto, um grande trabalhador, e amigos muito dedicados lá, então convido a todos a conhecerem lá, Instituto Vida Bezerra de Menezes, e também do que você estava falando, é verdade, a gente acaba assumindo, estimulando um comportamento irresponsável, e mais, o que a gente tem visto na prática? O aumento absurdo do número de abortos após a legalização, e as pessoas utilizando o aborto como fosse um método contraceptivo, então a pílula falhou, não usou o preservativo, tem médicos na Inglaterra que estão desesperados ali, jovens com 17 anos já cometeram 2, 3 abortos, porque não é um procedimento, é um procedimento evasivo, é perigoso, se morre até com o problema de colocar enchimento nos glúteos, etc, então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o aborto não é divulgado também, eu acho isso um crime, as mulheres têm que ter direito à informação, o aborto pode, mesmo que seja nas clínicas, com todo o cuidado direitinho, leva a mortes, uma grande denúncia foi aquele filme Blood Money, aborto legalizado, não tem cenas dolorosas no filme, e ele vai mostrar que eles escondem os óbitos nas clínicas da Planet Parenthood, até a família que é doutor, não bote no atestado de óbito que foi para o aborto, não, porque a família tem vergonha, e nessas clínicas todas, até o aborto pode levar à morte, à infecção generalizada, quer dizer, correm-se altos riscos, e mesmo que se faça o procedimento em segurança, há muitas pesquisas que não são divulgadas, por quê? Porque toda a indústria da morte não tem interesse, não tem muito recurso para isso, mas há várias, no livro Aborto, Mitos e Verdades, precisamos falar sobre aborto, tem inclusive aqui na Livraria da Comunhão, a obra mais completa e mais recente sobre o tema, ele vai trazer várias pesquisas mostrando, olha, o aumento de índice de câncer de mama, e aliás, se descobriu, há médicos recomendando as mulheres engravidarem, porque naquele último trimestre, não é quando está se formando ali os dutos para a produção do leite, é quando acontece a maior proteção para a saúde da mulher, para contra o câncer de mama, que é o que mais acomete as mulheres, evita câncer de útero, se ela evitar o aborto, ela vai evitar problemas psiquiátricos graves, depressão para o resto da vida, risco de aumento grande do número de suicídio, de dependência química, de neuroses diversas, ansiedade generalizada, sentimento de culpa, vamos ter também frigidez, a pessoa perder o desejo sexual, esterilidade e muitos outros, então, quando a gente analisa todas as consequências do aborto para a mulher, o aborto não é a solução, então, a gente também, fica triste, porque esses movimentos que se dizem em defesa da mulher não são a rigor em defesa da mulher 100%, por quê? Por que eles não divulgam que desde 2016 o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado e lá está previsto que a mulher que não quiser ter a criança, ela pode entregar para a adoção, o processo é sigiloso, é verdade, ninguém precisa saber de nada, ela não precisa nem ver a criança, nem amamentar, se ela ficar com a criança é muito melhor para ela, mas se ela não quiser, não precisa jogar na lata de lixo, não precisa jogar na lagoa, não é? Então, ela pode fazer, ela vai fazer uma grande caridade para o bebê que precisa muito renascer, não é por acaso que essa criança renasce entre a gente, não existe acaso na doutrina espírita, o livro Vida e Sexo trata exatamente desse assunto, da programação reencarnatória ligada ao aborto e ela vai se defender de ter uma série de enfermidades orgânicas e psiquiátricas, se proteger contra o câncer de mama e ainda vai fazer uma grande caridade para aquele casal que deseja muito ter filhos e não pode conceder, então ela vai fazer três grandes caridades e evitar grandes problemas espirituais também, tem uma questão do livro dos espíritos importante que é 965, Kardec pergunta sobre como é que são as penas e gozos no mundo espiritual e os espíritos falam que as penas e gozos lá são mil vezes mais vivos, mil vezes mais intensos o sofrimento e as alegrias também mais sofrimento do que o que experimentamos na Terra, mil vezes maiores, então será que a gente quer e não vai fazer nada para essas mulheres para evitar esse sofrimento para esses pais também que obrigam, porque a mulher não é livre para decidir, ela é obrigada, é a pressão da família, é a pressão do mercado de trabalho, por isso que é tão importante, a gente tem nas várias soluções que a gente apresenta, faz tempo para falar delas aqui, é de aprovação do Estatuto do Nascidor, quer dizer, é dar recursos para a mulher gestante para que ela possa ter o filho e aí, claro, vai atrás de quem é um pai e responsabiliza ele também, bota ele para pagar, ressarcia o Estado, então assim, hoje a redação está aperfeiçoada, mas o que é que eles fazem? Eles apelidaram um dos artigos do Estatuto, colocaram ele como sendo bolsa e estupro. Meu Deus! Não, e mesmo, a mulher estuprada não merece ser amparada? Então, mesmo nos casos de estupro, essa exceção que está prevista no Código Penal não está prevista na doutrina espírita, os espíritos falaram a Kardec somente a respeito do caso de risco de morte para a mãe, então é preferível realmente tirar o bebezinho porque ela vai poder gestar ele de novo, não tem nenhum problema, é mais grave, mas, e não é uma intenção realmente, ela vai, no caso de estupro, os espíritos têm orientado, o Alberto Almeida até fala que uma senhora que ele orientou que não abortasse e mesmo ela sendo vítima dessa grave violência, a mulher que é o estupro, ela vai ter a criança se ela vai dizer a ele, doutor Alberto, todas as noites eu rezo pelo senhor, porque o meu filho é minha grande alegria, é minha companhia, o meu parceiro me abandonou e ele se formou e tal, e o seu homem traz alegria, é o arrimo da família quem sustenta ela também, então assim a gente vê que não é por acaso que as coisas acontecem, quantos estupros nós cometemos em vidas passadas, nós podemos vir na vida seguinte no corpo feminino e às vezes experimentar pela lei de causa e e efeito que a gente praticou, mas a gente pode se redimir através do amor. Tudo tem solução, é essa a proposta da doutrina espírita, sim. Vamos continuar falando sobre esse assunto, nós vamos encerrar o primeiro bloco, no próximo bloco em um minuto a gente volta com aborto, repensa essa ideia. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook você pode acessar facebook.com barra comunhão espírita, no Twitter, twitter.com barra comunhão oficial, estamos também no Youtube, acesse youtube.com barra comunhão espírita de Brasília e siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita, acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao papo espírita aqui conosco no estúdio, nós temos um convidado especial, Nazareno Feitosa, e nós estamos conversando sobre o aborto, repensa essa ideia. Nazareno, tem uma questão aí da criminalização do aborto, porque você criminalizar não impede a sua prática, você proibir não impede a prática do aborto. Como que você vê essa questão da criminalização? A gente tem que tomar cuidado com às vezes com raciocínio mais simples, não é assim ou muito tão rápido. Se você analisar também, criminalizar o estupro e a corrupção não tem pedido. Será que então a solução do Brasil é legalizar o estupro e a corrupção? Claro que não. Então a proibição inibe sim. Quando é legalizado, as pessoas estão muito mais à vontade para fazer a prática, inclusive de censir clandestina, muita gente ganhando dinheiro, etc. Então o que a gente percebe? Na verdade, a lei penal não é para encarcerar as pessoas, é para inibir a prática. Não existe mulheres presas por aborto no Brasil. Não existe nenhuma, a não ser que ela tenha outros crimes. Aí é apenas mais um para completar. Mas a legislação brasileira diz até a doutora Janine Pascoal no ADPF 442 no Supremo, ela falou que a legislação do Brasil é muito ponderada, é coerente. ela é gradativa. E mesmo nos casos de estupro, as menores de 14 anos já têm presunção de estupro. Então se ela sofrer, ela tiver uma relação sexual, ela já pode abortar, porque já tem uma presunção de estupro naquele caso. Então a criminalização inibe sim, impede, e quando legaliza, aumenta muito. Porque as pessoas realmente ficam irresponsáveis naquela parte. meu corpo, minhas regras, então assim, a autonomia da mulher a respeito do corpo. Isso é uma questão importante para o grupo, o movimento feminista. Eu sou, o movimento feminista, na verdade, a gente tem primeira geração, segunda, terceira, nós concordamos com quase tudo deles, 90%, mas essa questão da legalização do aborto, eles não estão realmente defendendo as mulheres, infelizmente. Na verdade, eu sou completamente pro-choice. A mulher não tem que ter uma criança se ela não quer. Agora ela pode escolher ter relacionamento sexual, utilizando os preservativos e anticoncepcionais, etc., ou não. Ela pode escolher ter relação sexual, ou não. Então assim, ela pode escolher. Agora, depois que ela tem uma vida, é tão diferente dela, que ela não está amputando uma parte dela, que o bebezinho tem que enganar o sistema imunológico da mãe, porque senão ele gera anticorpos para expulsá-lo como se fosse um corpo estranho, tão diferente que, além de ser um espírito completamente diferente também. Então, a mulher realmente acaba sendo obrigada pelo parceiro, pela família, pela conjuntura, por esse nosso materialismo. E veja que a doutrina espírita, quando Kardec fala sobre a importância da mulher, dizendo que é maior até do que a do homem, eles não estão falando que na parte da desigualdade entre uma mulher, que os homens e mulheres têm direitos iguais, mas funções diferentes, funções diferentes. E a gente acabou puxando, obrigando a mulher a ser executiva, tem um padrão de vida até mais alto, a gente nunca está satisfeito. E também, o Emmanuel, no livro Consolador, vai fazer críticas também, severas, aos exageros do movimento feminista também. Vale a pena conferir no livro Consolador. Puxando o gancho da Thelma que falou, sou mulher, tenho direito a fazer o que bem entender do meu corpo, desde que não traga comigo outra vida. Eu tenho que pensar em dois. Também tem uma outra questão, Nazareno, a questão dos bebês que são diagnosticados, embora seja uma gravidez desejada, e que a criança tenha algum problema de saúde. Por exemplo, a anencefalia, muitas optam por uma questão do aborto, mas essa questão do aborto justificando a anencefalia, como a doutrina espírita, ela olha para o anencefalo, vamos dizer assim, porque penso eu, na minha ignorância, que o desejo de abortar o anencefalo com qualquer outra síndrome é muito mais uma dificuldade dos pais em aceitarem ter um filho não normal, entre aspas, como é que eu vou passear com esse meu filho, o que os parentes vão dizer, meus amigos vão dizer, do que propriamente se preocuparem na oportunidade de gestar aquela vida enquanto espírito como nós da doutrina acreditamos. Existe alguma referência espírita a esse respeito? Sim. Nós sabemos que as crianças que nascem com deficiências físicas ou mentais nessa física mental grave são normalmente, geralmente, não sempre, mas geralmente consequências de suicídios ou suicídios, homicídios seguidos de suicídio. Então, aquele espírito que está com o seu corpo espiritual lesado, ele precisa reencarnar para, recebendo aqueles fluidos benéficos, etc, toda aquela nova gestação, ele vai se recompor. Então, a vida desses bebezinhos, o Divaldo fala até em alguns casos de tiro no centro da cabeça, levando a anencefalia, e eles vão se recompor através dessa grande caridade que a mãezinha pode gestá-la. A gente sabe que é doloroso dizer, é frustrante para a mãe, para os pais, mas não vai resolver o trauma, não vai desengravidar a mulher, ela vai ao contrário vai adquirir um novo trauma que é o trauma do aborto, e às vezes é mais grave do que ter tido um bebezinho doente, e a gente está caminhando o Brasil, o Supremo usurpou a competência legislativa do parlamento e legislou, não pode, mas fez isso, isso a gente abriu um precedente muito grave, porque o que está acontecendo hoje, há países como a Finlândia que acabaram com a síndrome de Down, como é que eles acabaram? Abortam todas as crianças com o síndrome de Down, então assim, sobretudo nós que conhecemos a doutrina espírita e a reencarnação, não podemos deixar essa fresta se tornar uma porta larga para todo esse tipo de práticas eugênicas e práticas, como a gente chama até, do que aconteceu no nazismo, não é? A questão da tocha de natalidade, nem que você falasse um pouquinho disso. nesta obra extraordinária, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades, tem também uma pesquisa e vai demonstrar que a gente está com um problema grave de aposentadoria, porque a população do Brasil está envelhecendo, bastante isso é muito bom, mas não estão nascendo crianças, a gente reduziu muito a taxa de natalidade, está reduzindo cada ano e se a gente legalizar o aborto, a gente vai precisar fazer uma segunda ou terceira reforma da previdência, porque o meu sol não vai ser o ciente, porque a gente vai ter mais que não vão nascer crianças. sobre a legalização da doutrina do aborto, tem uma informação também que pouca gente conhece, tem um livro chamado Entender Conversando, são entrevistas de Chico Xavier transcritas em 1983 da editora ID, e vão perguntar a Chico sobre legalização do aborto, e ele vai falar, Emmanuel vai falar, e vai dizer que o aborto é sempre lamentável, porque já estamos na terra com os anticonceptos, mas ele vai dizer inclusive antes que era para assustar o crime do aborto, Deus permitiu os anticoncepcionais, então ele vai dizer que é sempre lamentável, vai dizer que, acho que eu vou pegar a citação na íntegra, que é melhor para mim aqui. E Emmanuel, do jeito que ele é contundente, deve ser interessante, direto, exato. E ele vai, olha o que ele vai falar, o Emmanuel, que é muito cauteloso, e o próprio Chico também, como é que ele vai dizer? Ele vai dizer, por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas? que o aborto na verdade é um eufemismo, porque o aborto é o assassinato cruel, de maneira cruel, de bebês indefesos, por aqueles que deveriam amá-los e protegê-los, e proteger a sua saúde de equipe médica, dos pais, gerando consequências graves para a mulher, para a saúde da mulher, e consequências espirituais reencarnadas. Então, ele não, o Chico Lusófilo, ele foi uma matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, e isto é um delito muito grave. Então, não é uma contravençãozinha. Eu já vi companheiros e os espíritos, não, não é apenas um delitozinho pequeno. Não, é um crime muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e ele fala que se as pessoas têm necessidade de relacionamento sexual, seria melhor fazer sem alarme ou sem lesão, ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque o aborto provoca lesões orgânicas e psicológicas, espirituais também, não é? E aí, se o anticonstitucional veio, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Porque quando legaliza, estimula, então aumenta a prática. E olha o que ele vai dizer, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, no princípio e no meio deste século, nós não estaríamos vivos. E o Chico vai dizer, inclusive, em um programa de TV na Xênia também, vai dizer, porque, conversando com vários obstetras, eles vão falar, a gente estima que dois terços das gravidezes não são planejadas. É no susto, aí engravidou, e agora? Porque se fosse esperar, a gente está com dinheiro sobrando, com o tempo livre, com tudo organizado para engravidar, a gente não engravidava nunca. Não é assim? Então, assim, é verdade. Então, ele vai falar num programa de TV também, está nesse livro, entender, conversando, ele vai dizer que, o Chico vai dizer que muitos legisladores e administradores voltarão a repagar, ou seja, proibirão novamente porque é o crime cometido contra criaturas indefesas. E tem mais, ele falou para a doutora Marlene Nobre, grande defensora da vida da Associação Médica e Espírita do Brasil Internacional, que se o aborto fosse legalizado no Brasil, o Brasil entregaria um ciclo de guerras. Então, imagine, acho que a pior catástrofe que existe para a humanidade é a guerra. Então, é morte, as pessoas se tornam deficientes, é fome, você imaginar de crueldade é a guerra. E o nosso país deve ter um ciclo, ou seja, várias guerras após a legalização do aborto, tanto que Mãe Tereza falava isso, ela dizia que o maior inimigo da paz na Terra é o aborto. Então, a gente tem essa consciência. Então, vejam que há informações espirituais até sobre a legalização do aborto, e não só sobre o aborto, porque o aborto está tudo bem, mas a legalização, então, você está indo contra o que Emmanuel fala, tudo bem, você pode ser, mais inteligente que Emmanuel, mas eu desconfio dessas pessoas, não é? Então, a gente tem esse cuidado. Então, perceber também que há mais alguns outros mitos, se vocês quiserem perguntar também. Eu gostaria de te perguntar a respeito da concepção, porque também existe essa questão, né? Nesse debate de que, com três meses, ainda não é um feto, então, você poderia fazer o aborto. Explica para a gente, Luiz. É, tem essa discussão em vários países, então, alguns é 12, outros são 10, outros são 18, enfim, nos Estados Unidos pode ser até com nove meses na maioria dos Estados. Pode ser com nove meses. Ah, também, houve redução do aborto nos Estados Unidos, por quê? Porque muitos Estados, graças aos grupos, aos grupos providas, começaram a colocar restrições na prática do aborto, várias, né? Então, assim, também uma coisa que avançou. Mas, para a doutrina de espírito está muito claro que a união é na concepção. O que a gente, as pessoas, tendem a achar é que, como ali o bebezinho não está tão formado, não vai sentir. Mas um bebezinho de 12 semanas, que é o que o Supremo está prestes a legalizar, felizmente, o ministro de Stoffel diz que não iria pautar na gestão dele, então, pelo menos dois anos aí de sossego, mas, se colocarem para voltar a DPF 442, vai ser 10 votos a um a favor da legalização. Então, 12 semanas o bebezinho já está todo formado, com todos os detalhes, até tem um bebezinho de borracha que eu mostro em algumas palestras. Deve ser bem impactante, né? Para as pessoas derem, não é? 10 semanas está tudo pronto. Estou sem usar meu brachinho. Então, as pessoas não têm consciência realmente da criança e a gente não sabe quando é que sente dor. Aí eles falam, não, é com 10 semanas, só com 20 semanas e fica aquela discussão. Não tem como saber exatamente. E no direito penal tem um instituto que é um indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, tem que se decidir a favor do criminoso, do acusado. Será que o bebezinho seria pior do que o mais perverso criminoso que não tem o direito da dúvida? Ele não tem o direito de se manifestar. Ele vai receber uma pena capital. Vejam que naquele filme O Grito Silencioso daquele próprio ex-grande abortista, o doutor Bernaná, quando vai ter o ultrassom que ele vê o bebezinho fugindo do instrumento que ia esmagá-lo. Ele corre e quando é alcançado ele abre a boca e dá um grito, um grito silencioso. É o nome do filme que tem no YouTube com várias traduções. Veja, a gente não tem esse direito de fazer isso com o ser humano. Porque também, ah não, então 80 anos de idade também já está idoso, posso matar. Não é? Não, não sente dor, então quem está em coma vamos matar. Está dando despesa vamos matar, quer dizer, a gente começa a banalizar a vida A relativizar demais, né? Não é a preservar. Estamos muito assumindo o papel de Deus, né? Nós estamos decidindo a vida, a vida das pessoas. Sim. Eu gostaria também de ressaltar que eu acho interessante, somos aqui no estúdio conversando sobre aborto, três mulheres, o Nazareno aqui, mas o interessante que eu quero ressaltar é isso, é porque é um homem conversando conosco a favor das mulheres com a cabeça de somar a essa discussão e não de ser o contraponto de que é preciso por quê, né? Por uma série de justificativas para a legalização do aborto, né? Precisamos repensar justamente, né? Como é o título, não repensar a questão do aborto, é porque é homem ou mulher, né? Somos seres humanos, estamos falando de outros seres humanos, de outras vidas. inclusive chega a ser, tem esse mito também, as pessoas dizem, não, mas homens brancos, ricos, querem proibir e mulheres negras, pobres, são a favor da legalização. Para todas as pesquisas, inclusive a mais recente do Ibope, em fevereiro de 2018, 80% da população brasileira é contra a legalização do aborto. Desses 80%, é igual, homens e mulheres, e as pessoas negras, de cor parda e pobres, são mais contra a legalização do que as pessoas mais ricas. É exatamente o contrário, ou seja, essas pessoas que querem legalizar, estão falando em nome de quem, não é? Aí falam também assim, ah não, adolescentes pobres e negras é que morrem por aborto. Quando foi feita uma pesquisa também da URJ e a da UNB juntas, sobre qual era o perfil da mulher que aborta, pesquisa séria, eles verificaram que na verdade a mulher que aborta, boa parte delas, a maioria, tem em média 25 anos de idade, então não é jovenzinho, já tem parceiro, tem renda, tem uma renda, não é outra, mas tem renda, e até já tem pelo menos um filho. Então vejam que a mulher quer limitar a quantidade de filhos e realiza a prática do aborto. Ou seja, está usando como um contraceptivo. Esse é o perfil da mulher que é a favor da legalização do aborto. É isso que você quer dizer. Sim. Que pratica aborto. Que pratica aborto. É, que pratica aborto. Porque, assim, você já falou, mas eu acho que era importante você colocar sobre a pílula do dia seguinte, que banaliza tanto, né? Ah, a pílula não tem problema, você... Se você olhar na bula das pílulas, vai dizer que ela não é abortiva. Mas por que eles consideram não abortiva? Porque o critério que eles utilizam é o critério que ela impede a anidação. Ou seja, a vida para ele só surge a partir da anidação, que é a fixação do embriãozinho já fecundado, não é? É que caminha pelas trompas, três, quatro dias depois ele vai começar a se fixar no útero. Quando ele se fixa, então, é anidação. Ou seja, já houve a ligação do espírito, já tem uma vida, já tem um DNA novo, mas aí ela impede a anidação. Então, ela provoca, assim, se a pessoa já tiver, a gente não sabe se ela tiver engravidada ela provoca o aborto. E é uma bomba de hormônios. Tem dez vezes mais hormônios do que o anticoncepcional comum. E a gente sabe que o anticoncepcional comum ele é carcinogênico, ele também produz câncer. Aí você vai tomar uma coisa dessa e pessoas usando isso reiteradamente, então, ter essa cautela também, e isso não é divulgado. Se veja como nós somos vítimas, como as mulheres não têm, a mulher tem que ter direito de informação. Ela não tem informação. Na verdade, ela está envolvida por uma série de discursos e ela está sendo levada sem informação. Então, quanto mais informação ela tiver para ela decidir a sua vida. Claro. E outro problema também é que se a gente legalizar o aborto, o custo desse procedimento, ou a gente vai ter que criar um imposto novo, um imposto do aborto para a gente pagar com o nosso dinheiro para as mulheres provocarem sofrimento em si mesmas também, além dos bebezinhos, ou então a gente vai prejudicar o sistema único da saúde, que já é ruim no Brasil. Quer dizer, hoje morrem crianças porque não tem onde nascer, ou então fica uma paralisia cerebral porque o parto demora muito para acontecer porque não tem leitos. Então, assim, a gente tem que analisar. Será que o brasileiro quer pagar mais o imposto por causa do aborto? Então, assim, é importante saber disso. Lembrar também, eles falam, não, deixa eu ver aqui mais, acho que dos principais mitos a gente comentou. Acho que a gente abordou bastante coisa. Agora tem as soluções, tem as soluções também que a gente sugere. Então, seria aprovar o Estatuto do Nascituro, que é o PL 478-2007, foi criado pelos deputados Luiz Blassoma e Miguel Martini também, e também uma PEC da vida, uma PEC que a imprensa caiu em cima da legaça. As ONGs pró-legalização do aborto começaram a dizer que se aprovasse essa PEC que apenas acrescenta na Constituição uma explicação, porque sempre foi, todas as Constituições, o Código Penal sempre foi, defesa da vida, a vida é desde a concepção, mas eles colocam, não, vamos colocar que é desde a concepção para o Supremo simplesmente não rasgar a Constituição como tem feito. Porque ele vai dizer, não, 12 semanas, não, é uma exceção, vamos tirar de lá. Então, essa PEC começaram a dizer, não, se aprovar essa PEC vai impedir o aborto no caso de estupro, vai impedir o aborto no risco de vida para a mulher, não é verdade. O próprio presidente do Supremo, o ex-ministro Ayres de Brito, falou que ela mantém tudo igual porque não altera o Código Penal. ou seja, sempre a Constituição foi isso. A PEC está deixando claro para impedir isso. Então, a gente investir em educação sexual, preservativos, etc., orientar os jovens, as crianças, as pessoas, divulgar amplamente as consequências para a saúde da mulher, que ela não sabe desses problemas todos que vai ter. Há mulheres na Inglaterra, na Espanha, estão entrando contra o Estado dizendo, olha, eu fiz o aborto e nunca me falaram que eu podia ter uma depressão no resto da vida. Nunca me falaram que eu podia ter um câncer. E é verdade, elas têm direito de saber a gente combater esses mitos, essas falas que são repetidas mil vezes e a mentira é repetida mil vezes e acaba passando por verdade, desses números absurdos que eles colocam para impressionar. Divulgar essa alteração do ECA dizendo, olha, você não precisa matar a criança, não precisa abortar, não precisa colocar no lixo, vai fazer essas três caridades para você, para o bebê e para um casal. E aí nos pais desenvolvidos isso é muito comum. Proteger do câncer de mama, ampliar a assistência médica, não é? Então também é importante para Natal, parto e puerpério para diminuir ainda mais a mortalidade materna no Brasil que não é das maiores, nós temos muito piores. Como eu falei, até a Índia, onde é legalizado, é quase 200. Temos também acolher essas mães, não ficar só esperando pelo governo, pelo SUS, vamos investir nas nossas instituições espíritas para acolher essas mães, as gestantes carentes, as crianças, elas saberem que tem um apoio às instituições como os Santos Inocentes e tantas outras de defesa das mulheres que não querem abortar, ampliar a rede Cegônia, que tem dado excelentes resultados, responsabilizar os parceiros, e eu, se vocês tiverem interesse, eu gostaria de passar aqui algumas palestras que a gente tem sobre esse assunto. Então, palestras só sobre legalização do aborto, mitos e verdades. se a pessoa entrar no meu canal no YouTube, que é Nazareno Feitosa, é a primeira que aparece no meu canal. Eu tenho um compromisso nessa área do aborto, inclusive de vidas passadas, eu tenho que trabalhar muito em defesa da vida, é a minha redenção, e a gente não estava conseguindo engravidar a minha esposa. E aí, eu, Fernando, vamos fazer mais, começamos a ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, as crianças órfãos na África, ajudar as crianças do Lazinho Chico Xavier, o Instituto Vida, entramos lá, depois de um mês que a gente entrou no Instituto Vida, ela engravidou naturalmente. Que bacana! E a gente já tinha tentado que depoimento bacana! Tinha tentado fertilização em vidro, inseminação artificial e nada, e ela engravidou naturalmente, um mês depois, ou seja, a caridade cobre o momento do mundo. Nossa! É bom a gente ouvir esse depoimento. O neném já nasceu? Já é a Lívia! É uma menina! Seja bem, história linda! Não puxou, não puxou a boniteza do pai, só a boniteza da mãe. E assim, então, eu tenho uma palestra, aí tem palestra só sobre legalização, para a pessoa mostrar, até para quem não é espírita, para ela ter argumentos, para falar, inclusive, para os seus jovens, quantos jovens, mocidade espírita, inclusive, boa parte deles a favor da legalização. Aí tem uma palestra também chamada Um Anjo Chamado Mãe, que vai mostrar o outro lado, vai mostrar todas as grandes virtudes, todas as recompensas no mundo espiritual da maternidade. fala lá do livro Voltei do Irmão Jacó, que ele é diretor da Federação Brasileira, vai ficar na colônia lá, mais ou menos. Boa sim, mas uma senhora que foi apenas uma mãe e professora, anônima aqui na Terra, não é? Vai chegar lá, cercada de crianças, e vai ser levada para regiões celestes, que ele não pode nem conhecer. E ele foi diretor e grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Então, vejam, e tantas outras histórias bem bacanas, vocês vão conhecer na palestra No Anjo Chamado Mãe. Também tem a palestra A Força Sublime do Amor, que a gente fala sobre planejamento familiar. E olha, pessoal, como a doutrina espírita fala coisas que muitas vezes não são divulgadas. Será que a gente está fazendo planejamento familiar ou limitação injustificada do número de filhos? Muitas vezes a gente está fazendo isso, né? Então, lá a gente aborda tudo baseado na doutrina, bem fundamentado. E para aqueles que, assim como eu também, já tiveram dificuldades nessa área, praticamos, eu paguei um aborto nessa vida quando era adolescente, fui médico em vida passada, que praticava abortos, também era médico, mas também praticava abortos, e desencarnei pelo suicídio. Inclusive, muitos médicos são levados a obsessões dessa área do aborto e começam a ter pesadelos, aquela coisa toda, e até chegar a esses quadros difíceis como o suicídio. e ter uma palestra chamada Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Uma palestra só mostrando realmente que não vale a pena alimentar o sentimento de culpa e compreender que a proposta do Evangelho e da doutrina espírita é da renovação, é da caridade que cobra a multidão de pecados, é como Jesus falou, não é? Eu também não te condeno, vai, mas não tornes a pecar. Então, assim, é para a gente reparar os nossos erros através do trabalho no bem, dessa alegria que a gente pode proporcionar ao semelhante. Nazarena, a gente não tem palavras para te agradecer. Tanta informação e o seu próprio depoimento mostrando a importância da vida. Queremos, quem sabe, no futuro também podemos falar mais um pouco sobre isso, porque é sempre importante para o nosso ouvinte ter informações diferenciadas daquilo que já circula na mídia e você, um especialista no assunto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Miriam, obrigada, Thelma. O Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós estamos às terças na Rádio Comunhão e nas quintas nós vamos ao ar pelo canal da Comunhão no YouTube. Dá para só estar um site? Sim, pois não? Pessoal, ajudem, eu ajudo, inclusive financeiramente também, o movimento Brasil Sem Aborto. Então, é brasilsenaborto.org É o site, não tem o BR, brasilsenaborto.org e também conheçam a obra Precisamos Falar Sobre Aborto, Mitos e Verdades, aqui está na Livraria da Comunhão, também tem disponível na internet, 640 páginas com pesquisas científicas e tudo. Não fala sobre religião, só sobre argumentos jurídicos, filosóficos, científicos, estatísticos sobre legalização da vida. Quer dizer, livro de cabeceira, né? Sobre o tema. Livro de estudo. Bom, depois de todas essas informações, nós queremos saber se você quer mandar alguma pergunta para a gente. Nós estamos aqui para responder as suas questões. Você pode escrever para radio arroba comunhãoespirita.com Nós convidamos você, Nazareno, a proferir a nossa prece de encerramento. Muito obrigada e até a próxima. Ah, muito bem. Posso ler um poema? Por favor. Seja à vontade. do livro Parnasso de Alentômulo, da Federação Espírita Brasileira, nosso querido Chico Xavier, psicografa, e o Espírito Amaral Ornelas vem trazer uma prece em forma de poema chamado Ave Maria. É tanto slide aqui que... Vamos lá, então. Ele vai dizer, então, no poema Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade. Entre as mulheres sois vós, a Mãe das Mães Desvalidas, nossa Porta de Esperança e Anjo de Nossas Vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberano, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime. Então, Mãe querida, Mãe de Jesus, Mãe da Humanidade, abençoa, Mãe, o nosso país, abençoa todas as mãezinhas, todas as crianças, todos aqueles que passaram pelo problema do aborto, para que a gente tenha um mundo melhor. abençoa todas as nações do mundo e não permite, Mãezinha, que continuemos seguindo esse caminho de desprezo pela vida, de sofrimento para as crianças e para as próprias mulheres. Abençoa, então, nosso país, abençoa nossos familiares e amigos e ser conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita. Há espiritualidade na sua vida. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.